1969 foi um ano muito importante para a ciência e tecnologia. Foi o ano em que o homem foi à lua. Mas foi também o ano da primeira experiência de ligação de computadores em rede, a que na altura chamaram ARPANET. Foi o princípio daquilo que hoje chamamos internet. A internet é um conglomerado de redes de computadores em todo o mundo. Ligados entre si, isto torna possível uma constante troca de informações. Contém milhões de redes e websites, domésticos, académicos, de negócios, governamentais que juntos suportam todo o tipo de informações, dados e serviços imagináveis. Resumindo, a internet é uma rede de redes e hoje já somos todos internetodependentes. Sem internet, não podíamos falar ou escrever para os nossos amigos no computador, tablet e smartphone. Usar o e-mail ou o Skype, Facebook e Twitter. Não poderíamos pesquisar tudo o que quiséssemos na web, fazer compras online ou partilhar documentos e fotos por computador. Em 1969, o homem viajou até à lua e deu os primeiros passos na internet. Hoje, é na internet que viajamos para um gigante mundo de informação. Música 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 Música